Querido por todos, Volkswagen Fusca fez história no Brasil e tem a honra de ter um dia inteirinho dedicado a ele. É dia 20 de janeiro, comemora-se o Dia Nacional do Fusca e a data marca o início da produção do carro no país. Ninguém melhor do que Gustavo Lemas, o presidente da Fuscaria Bahia, para contar um pouco para a gente, Gustavo, como surgiu essa paixão para o Fusca e a ideia da Fuscaria. Então, minha paixão já vem desde guri, certo? Eu sempre gostei de Fusca porque o formato dele, né? O Fusca é um carro lúdico. Hoje a criança, quando ela vê um carro na rua, para ela tudo é carro, mas o formato do Fusca já dá um diferencial. Então, desde guri eu tenho essa paixão por Fusca. Então, meu primeiro carro foi um Fusca, tive outros depois, mas não tem jeito. O Fusca volta, não tem jeito, ele volta. E a ideia da Fuscaria, como é que surgiu? A ideia da Fuscaria não surgiu a partir de mim, surgiu a partir de um amigo nosso, que na época já tinha o clube do Fusca da Bahia, mas ele estava meio em baixa, e ele veio com a ideia de reativar, de trazer a juventude. E começou a se reunir com os amigos, em posto de gasolina, em shopping, só que começou a crescer demais. E a gente teve que procurar lugares maiores, como a gente faz hoje em Piatã, faz no shopping também. E acabou que cresceu, né? Aí a gente criou um grupinho para coordenar, para melhorar. Teve uma reunião e me elegeram como presidente. E hoje eu estou levando ele. À frente do clube. E como é que funcionam os encontros da Fuscaria? Nós temos encontros às terças-feiras aqui, na Praça de Fiatã, mas ele é quinzinal. É uma semana aqui, e na semana seguinte a gente faz um encontro interclubes, que a gente se reúne com outros clubes de carros. Bugri, Opala, Ômega, enfim, a variedade de carros antigos. Aí é uma quinzena aqui e uma quinzena no encontrão lá no Bela Vista. E essa reportagem é uma reportagem especial, porque o Fusca é um carro especial, que tem um dia próprio, um dia especial para ele. Júlio, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá. O dia nacional do Fusca é o dia que o Fusca começou a ser fabricado no Brasil, no caso. E por conta da paixão ser tão grande, né, é um carro que você encontra com 40, 50 anos ainda rodando na rua, esse dia, no caso, dia 20 de janeiro, foi intitulado o dia nacional do Fusca. E todo ano nós fazemos eventos, ou na data, ou próximos à data, para comemorar esse dia, essa paixão que a gente tem pelo Besouro. E o que vocês prepararam esse ano para comemorar o dia nacional do Fusca? Bom, esse ano a gente preparou uma carreata por Salvador. Nós vamos sair da Pituba, vamos até Ondina pela Orla e retornaremos pela Paralela, até o shopping de São Cristóvão, o Salvador Norte Shopping. E a gente tem um lema no Fuscaria, que é trazendo as cores de volta a Salvador. E carro antigo tem pouco, o Fusca tem muita cor. Você vê como rosa, verde, azul, de diversas cores. Então, a gente vai promover essa carreata para colorir a cidade e finalizar num local onde a gente possa ter food truck, entregar brindes, premiar e por aí vai. Então só reforça aí para o pessoal o dia e o horário. Dia 22 de janeiro, domingo, a partir das 9 horas, a saída da carreata, com destino a Ondina e depois retornando para o Salvador Norte Shopping. Então está feito o convite, compareça e a gente se encontra lá. O que é o Atlético de São Cristóvão?